Música Apresentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Estamos iniciando mais um programa EBD na TV Nós estamos estudando o terceiro trimestre de 2011 E nós estamos estudando a revista que escreveu o pastor Gabi E tendo como consultor e doutrinário o pastor Antônio Gilberto Ambos da CPAD O tema do trimestre é a missão integral da igreja Porque o reino de Deus está entre vós E porque o reino de Deus está entre nós Nós vamos estudar hoje a lição número 10 Que traz para nós como título A atuação social da igreja O nosso texto auro está em Mateus capítulo 25 Do versículo 34 ao versículo 36 Que diz para nós assim Vinde, benditos de meu Pai Porque tive fome e destes-me de comer Tive sede e destes-me de beber Era estrangeiro e hospedastes-me Estava nu e vestistes-me Adoeci e visitastes-me Estive na prisão e fostes ver-me É evidente que Jesus está falando aqui A respeito de um período futuro de Israel Um período de grande angústia Que mais especificamente Jesus está falando aqui Sobre a grande tribulação Um período que virá ainda após o arrebatamento da igreja Mas ao mesmo tempo Essa aplicação do versículo Nós temos que analisar para os nossos dias E também analisar segundo o padrão de Deus Para o povo de Israel desde o início desse povo E depois com a igreja primitiva E aplicarmos isso aos nossos dias de hoje O que estamos fazendo para ajudar as pessoas Que são necessitadas Que são pessoas pobres E a visão da nossa lição de hoje Não é apenas uma ajuda Ou uma orientação Onde procurar ajuda para essas pessoas Mas agora é uma atitude da igreja Para erradicar a pobreza Da área onde essa igreja está atuando Então não vai ser agora apenas uma ajuda Assim de cobrir uma necessidade urgente Dessa pessoa ou dessa sociedade Mas um trabalho a ser feito Para erradicar a pobreza Deste local Então aí a igreja vai tomar atitudes A igreja vai fazer Participar de projetos Vai elaborar também projetos Para que essa pobreza Seja totalmente erradicada Do meio do povo Onde a igreja está Não somente Dos próprios Salvos Dos próprios crentes Mas também No meio Da comunidade Em que a igreja está inserida Então é um pouco diferente Do que nós já estudamos Porque antes era apenas Uma ajuda Ou uma orientação Para que a pessoa pudesse receber uma ajuda Agora não Aqui Na nossa lição de hoje É uma ação Social Que a igreja vai fazer A igreja vai tomar parte Agora Social A igreja agora vai Participar ativamente Não só para ajudar Mas agora para resolver o problema Da pobreza A nossa verdade prática diz A Bíblia recomenda Que sejamos zelosos Também no auxílio Aos carentes e necessitados Pois a mensagem do Evangelho Contempla o ser humano Integralmente Então a igreja Ela tem um trabalho No meio em que vive Não é apenas Pregar o Evangelho Para que as pessoas Sejam salvas Mas a igreja também Tem que cuidar Da parte material Da parte Aí do conhecimento E também Na parte espiritual Então a igreja vai fazer o que? Vai orientar E vai participar Das ações sociais Dentro da comunidade Que está inserida Agora ela vai Ter uma participação Ela vai ter Uma participação Direta na mudança Que vai ocorrer Nessa sociedade Então nós vamos ver Onde Paulo Por exemplo Passava pregando o Evangelho Havia o que? Uma mudança De atitude As pessoas Aprendiam agora Que tinham que ajudar Aos necessitados Não era apenas Orientar Onde buscar ajuda Ou apenas Ter uma participação Uma esporádica Uma coisa assim De ajudar rapidinho E um pouquinho Com um pouquinho Só e acabou Não Era uma ajuda Que era permanente Era uma modificação Radical Na sociedade Então aí Os mágicos Queimavam seus livros De mágica As pessoas Começavam agora A pararem De comprar Imagens Gastar dinheiro Com idolatria Oferecendo Sacrifícios As pessoas Deixavam seus vícios Os pobres Agora eram ajudados Então havia Uma transformação Nessa sociedade As pessoas Que antes Estavam então Gastando dinheiro E mais dinheiro Comprando Livros Sobre artes Mágicas E tudo Agora não Agora eles Se dedicariam mais A ajudar A os necessitados A praticar A obra de Deus E Gastar o seu dinheiro Fazendo alguma coisa De proveito Para ajudar As outras pessoas E não mais Abastecendo As dispensas De Satanás A nossa leitura Bíblica de hoje Está no livro De Isaías Profeta Isaías Capítulo 58 Nós vamos ler Do versículo 6 Ao versículo 8 Também o versículo 10 E o versículo 11 Também No livro De Tiago Nós vamos ler Capítulo 2 Versículo 14 Ao versículo 17 Isaías 58 6 Vamos ver Porventura Não é este o jejum Que escolhi Que soltes As ligaduras Da impiedade Que desfaças As ataduras Do julgo E que deixes livres Os quebrantados E que despedaces Todo julgo Porventura Não é também Que repartas O teu pão Com faminto E recolhes em casa Os pobres Desterrados E vendo nu O cubras E não te escondas Daquele que é Da tua carne Então romperá Tua luz Como a alva E a tua cura Apressadamente Protará E a tua justiça Irá diante Da tua face E a glória Do Senhor Será tua retaguarda E se abrires A tua alma O faminto E fartares A alma aflita Então a tua luz Nascerá Nas trevas E a tua escuridão Será como O meio-dia E o Senhor Te guiará Continuamente E fartará A tua alma Em lugares secos E fortificará Seus ossos E serás Como um jardim Regado E como um manancial Cujas águas As coisas necessárias Para o corpo Que proveito Virá daí Assim também A fé Se não tiver as obras É morta Em si mesmo Glória a Deus Aleluia Então aí Nós temos aí Um tipo De jejum Que Deus Realmente Deseja Então Deus Não deseja Que nada Seja para Nosso próprio Proveito Mas que nós Sempre façamos Alguma coisa Visando O bem Das outras Pessoas Porque Tão poucas Pessoas São usadas Nos dons espirituais Porque os dons Espirituais São para serem usados Para ajudar Os outros Não é a nós mesmos Não é para Aproveito próprio Nós vamos Orar pelos outros Vamos trazer Uma mensagem Para os outros Nós vamos Ministrar Para os outros Serem abençoados Então Muito pouca gente É usada em dons Por devido a isso Porque funciona Por amor As outras pessoas Não é o amor A si mesmo Mas é o amor Para com as outras Pessoas Veja bem Esse tipo de jejum Agrada a Deus Quando você está Jejuando Para que você Possa ser usado Para abençoar os outros Então aqui A mensagem Principal é essa Tudo que você Fizer para ajudar Os outros Então tenha um bom Proveito Mas aquilo que você Faz para si próprio Então você está Sendo egoísta E não é o que Deus Deseja E aqui Tiago Diz O que adianta Você Fazer obras Visando um lucro A Bíblia A Bíblia diz Você já recebeu Seu galardão Quando você recebe Um elogio O reconhecimento Das pessoas Pelo que você Está fazendo Mas não Mas quando você Fizer A Bíblia ensina Não diga A sua direita O que faz A sua esquerda Qual é o sentido É que você Não faça Para aparecer Para receber O galardão Aqui na terra Mas faça Para Deus E Deus Um dia Te recompensará Então Nós temos Que fazer Boas obras Não para Sermos salvos Tem muita gente Que faz Ou faz Para ganhar dinheiro Ou faz Para ter um retorno Financeiro Ou retorno Político Fana Ou então faz Para que Possa alcançar O favor De Deus Ou até A própria salvação Então pratica As obras Boas Para fazer isso Muitas religiões Na verdade Praticamente Todas as religiões Elas fazem isso Tem lá no seu Hall De doutrinas Ajudar as pessoas Para ter Obter A salvação Obter Algum tipo De favor De Deus E nós já estamos Com isso No meio do evangelho Dar alguma coisa Para receber Outra coisa De volta De volta Ah eu vou dar 100 Para receber Mil Outra é mil Então essa doutrina Infelizmente está chegando No nosso meio Já tem muita gente Praticando Não agora A respeito Da salvação Mas a respeito De obtenção De lucro Através Da ajuda Das outras Pessoas Isso é um pecado A Bíblia diz Que nós devemos Nos arrepender De obras Mortas Isso é um tipo De obra Morta É obra Que você faz Visando Alguma coisa Em troca Então nós fazemos E a salvação Nossa O Espírito Santo Vem morar Em nós E nós fazemos Essas boas obras Como resultado Dessa presença Do Espírito Santo Em nós É o amor De Deus Derramado Em nossos corações Que nos impele Que nos impulsiona Que nos move Esse amor Nos move A ajudar As pessoas Que estão necessitadas Então o crente Verdadeiro O cristão Verdadeiro É aquele Que pratica As boas obras De Deus Ajuda Os necessitados Não para que Obtenha Alguma coisa Em troca Não para que Obtenha A salvação Mas Ele faz Por amor É o amor De Deus Que o constrange A ajudar As pessoas Necessitadas Pense sempre Em receber O louvor De Deus E não Das pessoas Glória a Deus Bom, nós sabemos Que Salomão Que dependeu Em muito Da sua existência Para observar A realidade humana Nos deixa Algumas lições Claras Sobre isso Por exemplo Salomão diz O pobre É aborrecido Até do seu companheiro Mas os amigos Dos ricos São muitos O que despreza O seu companheiro Peca Mas o que se compadece Dos humildes É bem-aventurado Provérbios 14 De 20 a 21 Temos mais aí Pobre fala com roucos Mas o rico Responde com dureza Provérbios 18 23 Um episódio Do Novo Testamento Nos mostra a forma Pela qual Todos Que seguiam Jesus Tentaram afastar Dele um homem Que era cego e pobre Vamos ver Lucas 18 35 a 43 Mateus 20 29 a 34 Marcos 10 46 a 52 E aconteceu o que? Chegando ele perto de Jericó Estavam cegas sentados Junto ao caminho Mendigando E ouvindo passar a multidão Perguntou o que era aquilo E disseram-lhe Que Jesus Nazareno passava Então clamou Dizendo Jesus Filho de Davi Tem misericórdia de mim E os que iam passando Repreendiam-no Para que se calasse Mas ele clamava Ainda mais Filho de Davi Tem misericórdia de mim Então a combinação Da pobreza E da deficiência Física grave Colocava aquele homem Como uma posição Uma posição De total Desvantagem Pois não tinha Os recursos E nem os meios Para vir a obter Ele não tinha E nem podia Ganhar Podia trabalhar Então ele estava Em pior situação Do que aquele paralítico Cujos amigos Fizeram descer Pelo telhado Daquela casa Uma vez que Aquela casa Estava Tão cheia Que eles não podiam Entrar pela porta Na verdade Pode até ter tentado Passava pelas pessoas E tal Mas não tinha jeito A multidão Era muito grande Estava muito fechada Muitas pessoas E Era preciso Arrumar uma maneira De levar Aquele homem a Jesus É muito importante isso